Me diga com carinho, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Me diga com carinho, baby, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Parei pra prestar atenção quando ela mexia Com seu shortinho desfiado Eu disse sem condição Aparecendo a pompinha A cena me deixou fascinado Uma bunda é uma bunda Um rabo é um rabo Isso pra subir no corpo tem que tá lubrificado Uma bunda é uma bunda Um rabo é um rabo Isso pra subir no corpo pulou desse irmão Do armário Me diga com carinho, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Me diga com carinho, baby, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Me diga com carinho, baby, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum, baby, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Eu parei pra prestar atenção quando ela mexia Com seu shortinho Com seu shortinho desfiado Eu disse sem condição Aparecendo a pompinha A cena me deixou fascinado Uma bunda é uma bunda Um rabo é um rabo Um rabo é um rabo Isso pra subir no corpo tem que tá lubrificado Uma bunda é uma bunda Um rabo é um rabo Isso pra subir no corpo pulou desse irmão do armário Me diga com carinho, baby, me diga com carinho Me diga com carinho, baby, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Me diga com carinho, me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Me diga com carinho, baby Me diga com carinho Como é que coube tanto bumbum dentro desse shortinho Parei pra prestar atenção quando ela mexia Com seu shortinho jeans desfiado Eu disse sem condição Aparecendo a pompinha A cena me deixou fascinado Uma bunda é uma bunda Um rabo é um rabo Isso pra subir no corpo tem que tá lubrificado Uma bunda é uma bunda Um rabo é um rabo Isso pra subir no corpo tem que tá lubrificado